Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário, doutor em ciência veterinária e pós-graduado em saúde pública. E com este meu trabalho em saúde pública, que eu venho desenvolvendo desde 2013, eu tenho um trabalho de extensão chamado Educação e Saúde na Prevenção da Tuberculose Humana, que hoje nós estamos fazendo devido à nossa realidade atual por meio de mídias digitais e sociais, na propagação da informação de qualidade para o controle e a prevenção da tuberculose humana. Uma doença milenar, uma doença que causa grande mortalidade em todo o mundo e até hoje ela ainda é tão importante e muito da população ainda não conhece. E por isso que eu venho trazer para vocês por que fazer este projeto e por que fazer Educação e Saúde. Primeiro, o que é Educação e Saúde? Educação é educar, ensinar, instruir, orientar, transformar o pensamento, fazer com que as pessoas entendam, trazer uma forma também, não só levar conhecimento, mas também trazer, buscar, fazer com que todos aprendam junto, assimilem juntos nessa troca de conhecimento. Isso por meio da extensão, a gente tem uma comunicação muito grande com todos os espectadores para levar a informação de forma correta, levar de forma correta essa informação de educação. E Educação e Saúde? Nós, médicos veterinários, somos profissionais da saúde e todos os profissionais da saúde fazem seu trabalho por meio da Educação e Saúde. Por isso que é muito importante que atuamos com a Educação e Saúde para a prevenção da tuberculose, porque são formas de ensinar a população, orientá-las a como prevenir e controlar essa doença que causa tanto dano ao mundo inteiro, a população mundial. Por isso, então, que o nosso projeto está aqui para fazer Educação e Saúde na Prevenção e Controle da Tuberculose Humana, para que toda a população tenha, de forma geral, uma saúde melhor e menos casos e mortes por essa doença que é tão antiga, mas está tão atual e ainda causa tanta mortalidade e tantos casos que trazem grandes prejuízos a todo mundo. Obrigado.